Olá como é que vai tudo bem tudo em ordem vamos ao nosso vídeo de hoje muito bem hoje vou falar gente sobre uma regra que vai ser implementada dentre tantas regras sobre uma regra geral de concurso público governo federal quer implementar 12 também nesse vídeo vou falar sobre o concurso nacional unificado qual é a ideia do governo federal então fique até o final você vai gostar você vai curtir eu sou o daniel daniel pedreira corte trabalho como preparação de alunos para concurso público aqui embaixo na descrição desse vídeo você vê todo o meu portfólio o que eu faço os meus livros os meus cursos se você se interessar realmente em passar em concurso público deu uma olhada aqui embaixo e claro também tem um material bem show gratuito é especialmente preparado para você pelo grande cursos pela galera do grande curso pela turma do grande curso bom de lá em que comente sempre vou pedir aqui porque isso é necessário lá que o comentário ajudam a tracionar esse vídeo e ajudam obviamente a mostrar o nosso canal para as demais pessoas aqui dentro desta plataforma também é e eu respondo quase todos os comentários estou lendo por aqui os comentários também me coloque nas suas redes sociais ficar muito envaidecido ufa seja membro se puder inscreva-se no nosso canal a inscrição é uma coisa e um membro é outra coisa mas está tudo aqui embaixo para você olhar direitinho pois bem vamos lá agora direto ao ponto sem nenhuma enrolação sem nenhuma edição do vídeo como se fosse uma live você já sabe então seja o que deus quiser se eu errar eu vou voltar não tem problema nenhum gente é duas coisas importantes né a segunda que é o concurso nacional unificado é a primeira que eu já vou tocar nas duas desse assunto mas a primeira que eu vou tocar já vou tocar nesses dois assuntos melhor dizendo mas o primeiro assunto que vou tocar é de regras específicas para concurso público veja bem que interessante que saiu uma notícia no jornal dos concursos é que o que eu quero trazer aqui para você que é o seguinte tem uma lei é só quero localizar a lei aqui porque faz parte do vídeo do quem sabe faz ao vivo na gente tem uma lei aqui de dois mil e dezenove se não me engano não consegui localizar o inteiro teor da lei mas tem uma lei aqui de dois mil e dezenove que certa forma regula a forma de realização de concursos públicos pelo governo federal é uma lei de dois mil e dezenove governo bolsonaro ainda né lá e a o governo federal estuda dar uma melhorada nessa lei enfim alterar essa lei tudo mais mas vamos lá a notícia vou ler a notícia a gente vai fazendo a reação do jornal dos concursos eu deixo o link lá embaixo para você governo federal a lei dos concursos deve ser atualizada disse secretário do ministério da gestão durante um seminário promovido pelo ministério da gestão secretário de gestão de pessoas afirmou que modificações da lei serão feitas pelo governo federal então o governo está avaliando modificar a lei nove sete três nove de dois mil e dezenove que regula a forma de realização de concursos públicos do governo federal a confirmação foi feita nesta quarta-feira agora dia 29 de novembro pelo secretário de gestão de pessoas do ministério de gestão e inovação de serviços públicos o josé celso pereira cardoso júnior durante o seminário concursos públicos fazer diferente para fazer a diferença esse é o título do seminário de acordo com ele a lei atual sancionada pelo então presidente jair bolsonaro é burocraticamente disfuncional e estabelece privilégios para alguns órgãos específicos da administração disse o secretário que estamos atualizando este decreto é decreto ou lei eu acho que ficou meio aqui é meio truncado né é a lei que quiser dizer cuja minuta está pronta e apresenta proposta que diminui as etapas burocráticas e promove isonomia entre os órgãos com isso o governo pretende agilizar o método de seleção de candidatos para o governo federal dessa forma as mudanças devem ser oficialmente divulgadas em breve por meio de publicação do diário oficial então é isso aqui em relação que tem uma lei de concurso né que a gente tem aí 2019 mas o governo federal quer deram cadar uma ajustada nisso além disso então lei o secretário também falou uma coisa interessante que existe interesse isso de certa forma é preocupante e não é preocupante mas de lá tem interesse de que o do governo de institucionalizar o modelo do concurso unificado isto é de deixar isso para sempre que poderá ser feito novamente nos próximos anos durante a atual gestão ele disse o seguinte que a este projeto aponta para a possibilidade de uma grande inovação já que é possível reduzir o tempo de contrato de servidores de um ano para três meses por exemplo ele cita um exemplo lá isso é claro se conseguimos institucionalizar provas periódicas de caráter nacional faltam duas coisas importantes aqui que eu já quero discutir nesse vídeo a primeira é ajustar as regras de concurso público ainda nós não temos assim na morte ela é uma e deveríamos ter uma lei geral dos concursos públicos sabe ou sabe lei orgânica dos concursos públicos sei lá alguma alguma coisa maior que estabelecesse muitas regras para esse intrincar do setor da administração pública que é a forma de admissão de funcionários públicos pois bem que é o jeito de se admitir servidores públicos nós não temos há muito tempo se trabalha em um projeto dessa natureza mas nós não temos a bem da verdade uma grande lei que 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 regule concurso público no brasil então fica uma coisa meio complicada né e aí gente não é só o governo federal concurso público aí a gente vê é excrescências né como a gente diz tanto em concursos estaduais quanto em concursos municipais então é realmente é complicadíssimo dentro desta lei poderia se ter como já já se tem idéia né de fazer lá e aí numa lei geral dos concursos cairia bem disse que teram por exemplo uma idéia de que não é possível cadastro reserva você tem que deixar regras fixas então se são sem vagas são só aquelas pelo menos tira um pouco dessa ansiedade dessa expectativa que os candidatos têm que é terrível 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 isso não não nos leva a lugar nenhum então nesse aspecto críticas e sugestões né o segundo aspecto na no concurso nacional unificado a gente é é muito difícil de antes de colocar em prática por enquanto o concurso nacional unificado está no plano está no planejamento é é muito difícil de antes de de se colocar em prática essa idéia de fato secretário dizer que a idéia institucionalizar isso não até porque nós precisamos ver na prática como é que o concurso nacional unificado vai responder as nossas as ações dele concurso nacional unificado ao que a sociedade pretende só porque porque quando você tenta é trazer muita coisa num lugar só você pode ser que sobre pode ser que falte neste caso aqui nós vamos juntar muitas funções diferentes em blocos para daí fazer prova única não sei se isso vai funcionar dois tem obviamente um lobby a gente não pode esconder tapar o sol com a peneira né mas tem um lobby bastante grande obviamente das bancas e dos cursinhos óbvio 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 né também tem em relação a isso então em relação ao concurso nacional unificado vamos aguardar e eu acho que o ministério também tem que aguardar essa primeira experiência para ver se funciona se não funciona mas como é que as coisas se farão enfim essas duas notícias é regulação de concurso ea institucionalização do concurso nacional unificado como uma coisa mais perene pelo menos dentro deste governo aí valeu essas eram as novidades vamos aguardar né pra ver se isso de fato vai ser implementado porque em política em administração pública tudo é possível inclusive nada também então vamos aguardar e e ver se isso realmente dá o resultado necessário valeu gente muito obrigado ou a deixa o seu like aí não tire seu like me propague nessas redes sociais e já deixe seu recado pra mim aí que você acha esse assunto é complicado é difícil professor ou não valeu grande abraço pra você tchau tchau